Música Meninas, o que vocês gostam ou não gostam, odeiam quando o assunto é xaveco, é sedução, é aproximação? Ultimamente eu ando ficando muito incomodada quando os caras chegam, se aproximam já falando de alguma qualidade estética. Física, você diz? Física, se falam que seu cabelo é muito bonito, ou nossa, sabia que você é muito bonita. Nossa, é só isso que você tem pra me falar? Que eu sou bonita? Tem tantas outras coisas que você pode começar uma conversa. E é cansativo, porque a gente tá acostumada sempre a ouvir isso, né? Parece que sempre, a maioria dos meninos chegam fazendo algum elogio, chamando de linda e tal. E depois eu sinto isso de que não tem espaço pra progredir daí. Elogiou, acabou, não é uma boa entrada. Tem uma coisa a ver pra mulher com assédio na rua. A gente tá muito acostumada a andar na rua e ouvir alguém falar dos nossos atributos físicos. A gente faz essa conexão na hora, né? Sem querer nada. A pessoa que na rua fala uma coisa, tipo, nossa, que pernão. Ela não quer falar que pernão. Quer tomar um café? O que seria um bom elogio pra se fazer? Se o cara decidir que tá realmente olhando pro teu cabelo e tá achando lindo, incrível, tá seduzido. O que fazer, entendeu? Foi seduzido. Foi seduzido. Foi seduzido pela sua jogada de cabelo na balada. Qual seria o melhor jeito de fazer isso? Quando não é, iniciando uma conversa, entendeu? Não como gancho. É, não como gancho. Tem tantos outros ganchos que podem ser usados, sabe? Por exemplo, teve um que falou da minha tatuagem no braço. E ele falou, cara, sua tatuagem é uma obra de arte, sério. Eu tô encantado. Deixa eu ver e tal. Daí a gente começou a conversar a partir da tatuagem. Ele falou, quem que fez? Falei, putz, foi meu amigo. Já mais assunto, né? É. E ele falou, cara, foi meu amigo. É um interesse a mais, né? Exatamente. Não é só, você é bonita. Pronto, eu tô falando pra você com a minha opinião sobre você. Sim. Acabou ali. Uma conversa, você precisa querer saber o que a outra pessoa tem a te dizer. Exatamente. O que eu vou responder se você elogia meu cabelo? Você é linda. Eu sei, obrigado. Eu já recebi umas aproximações, uns xavecos ligados à aparência que foram bons porque eles foram mais sutis. Por exemplo, nossa, adorei sua camisa. Tô procurando uma camisa dessa faz um tempo. Ele tá falando da sua coordenação do look, assim, a sua bota ficou incrível com esse vestido. É, exatamente. E aí, em nenhum momento você vai pensar, nossa, esse cara é gay. Não. Não, gente, meninos, não. Você vai falar, putz, esse cara é observador. Não concordo. Porque os caras têm muito medo disso. Ai, vou parecer gay. Não, você não vai. É, exatamente. Primeiro que você tá abordando uma mina. Primeiro que você tá abordando. Exatamente. Estamos todos pensando no nosso look o tempo todo na balada. Vamos apenas admitir isso. E na vida. A gente quer estar bem. Se você tá tranquilo, de boa, se olá, olô, se não olá, não rolou, se a menina respondeu de um jeito meio estranho e não fizer sentido pra você, beleza, fui. Então, eu acho que essa leveza, assim, ela vem quando você também entra de um jeito mais tranquilo e com menos expectativa e com uma abordagem menos pronta, assim. As chances de se frustrar também são muito menores, né? Sim. Quando você puxa papo, você tem vários caminhos ali pra seguir. Então, você tá conversando, você pode só trocar ideia, pode rolar um beijo, você pode ir pra casa acompanhado, pode não acontecer nada, você pode ser amigos pra sempre e descobrir que já se cruzaram na vida em mil caminhos. E ponto. Mas é a conversa, né? Você tá curtindo todo o caminho e você não sabe onde você vai chegar. Agora, quando você chega já com, quero chegar aqui, o importante é aqui, aí você não vê que caminho é esse, onde você tá indo, o que que tá rolando ali. Não, você não tá olhando pro lado. Tá todo mundo tenso. Tá olhando lá na frente. A gente tem esse costume de achar que, inclusive, é uma coisa que eu escrevi no texto, assim, de achar que a comunicação é isso. A gente se comunica com o foco de buscar algo, tirar algo dali. Sendo que, pra mim, é o oposto disso. Realmente, você tá construindo algo junto com a pessoa. Então, pode acontecer qualquer coisa. Então, só tá aberto a essa possibilidade de vocês começarem a interagir. Ponto. Gente, isso só foi um papo de três meninas sobre chaveco, que é um assunto super difícil. Mas a ideia principal é chamar vocês pra conversa. O que vocês acham que tem que mudar pra todo mundo se dar bem no chaveco, homens e mulheres? O que vai fazer a gente se encontrar mais, se conectar mais, ter boas relações? Então, vamos falar disso aqui nos comentários. A gente espera vocês.